As Asas do Silêncio Somos poeiras de estrelas dançando no espaço Navegando os mistérios do etéreo abraço Nossa essência se funde com uma eternidade Em cada nota uma jornada de verdade No jardim dos sons florescem os desejos E os segredos do universo Revelam-se um beijo Somos poeiras de estrelas dançando no espaço Navegando os mistérios do etéreo abraço Nossa essência se funde com uma eternidade Em cada nota uma jornada de verdade Pássaros da aurora voando sem destino Em busca da essência perdida do infinito divino Em cada nota uma jornada de verdade E aí A CIDADE NO BRASIL